Beleza! Está chegando aí o homem, o prefeito que mais trabalha no sul e sul-oeste da Bahia. Final de governo, faltando apenas quatro meses para encerrar o seu terceiro mandato. E o prefeito trazendo obras, trazendo benfeitorias ao povo de Iguaí. Ah, Urivaldo, mas é uma obra eleitoreira? Três dias antes das eleições, graças a Deus, prefeito. Feliz do município que tem um prefeito terminando o mandato, entregando obras para o povo. Parabéns, prefeito Rony. Feliz é o município que tem um prefeito desse. Que mesmo terminando já o seu último mandato, o último ano de governo, traz para a população benefícios, asfalto para várias ruas da nossa cidade. Aí sim é o que o povo tem que falar. Críticas, neste momento, serão bem-vindas. Porque é nesse momento que Iguaí recebe obras em parceria. Um governo no estado e um prefeito que mais trabalha no sul e sul-oeste da Bahia. Isso prova o compromisso que o prefeito Ronaldo Doutinho tem por vocês. Tem por vocês. Porque Rony não governa somente para quem votou nele. Rony governa para toda a população de Iguaí. Parabéns, prefeito. Final de mandato. Faltando apenas quatro meses para encerrar a sua administração. O seu terceiro mandato. E aqui está chegando o prefeito. Chegando aqui os engenheiros que vão trazer os benefícios para Iguaí. É o bairro Marinho Freitas, é o bairro Bela Vista, beneficiado com obra importante. Ruas sendo asfaltadas. Mais ruas sendo asfaltadas no nosso município. É isso. É o trabalho. É o progresso. Pode aplaudir. Hoje pela manhã, Beto. Hoje pela manhã, eu exijo um cidadão. Hoje pela manhã, logo cedo, nós estávamos ali na BN71. E apareceu um morador desta rua e disse, é eu, Rivaldo. Uma obra eleitoria. Eu falei, eu que não moro nesta rua. Eu estou feliz na vida em ver esta rua. E várias ruas sendo asfaltadas no dia de hoje. É porque o prefeito tem compromisso. Parabéns, Rony. Parabéns, Iguaí. Porque quem vai falar é o senhor. Quem vai falar dessa importante obra é o prefeito. Faltando quatro meses para encerrar o seu mandato. Trazendo o seu defício. Podia estar hoje. O prefeito podia estar hoje de boa, né, Ricardo? Não é ele que me dá a sua reeleição. Ele poderia dizer, não, meu compromisso eu já cumpri. Meu mandato está terminando. Eu agora vou ficar de camarote, vendo aí somente o transcorrer das eleições. Mas aqui está Rony. O prefeito trazendo para o bairro Marinho Freitas, bairro Bela Vista. Importante, calma, asfalto da Zona, prefeito. Tchau, prefeito. Quem fala o contrário é porque não tem um prefeito desse. Parabéns, Iguaí. Essa semana nós estávamos num pronunciamento no nosso comício e uma deputada que vem de Salvador, ela disse É, prefeito, parabéns. Porque pela primeira vez eu vi um prefeito que está saindo da administração colocar uma nantidão dessa na praça e ainda trazendo obras para contemplar a população. É assim que se trabalha, prefeito. Parabéns, Iguaí. Vamos fazer a letura. Parabéns, Iguaí, prefeito, pai, assina a fita da ordem de serviço. Está preparado? O seu dinheiro está pronto? Vamos lá, Neto Cajá. Pode falar para o povo de Altamira. Pode levar a mensagem. Aqui está a ordem de serviço, conditorial. Não é para qualquer município, não, meu irmão. É para quem tem um prefeitão de trabalho. É para quem tem responsabilidade, compromisso e admiração pelo governo do estado. Então vamos lá. Assinatura de execução de serviço de pavimentação asfáltica. O município de Iguaí, Maria, inscrito no CNPJ 13.858303-100191 Representada pelo prefeito, o senhor Ronaldo Martinho dos Santos autoriza, através desta assinatura de execução de serviço de pavimentação asfáltica as seguintes ruas, João Batista, Ezequiel Batista, Ari Dias, Castro Alves, Presidente Vargas, Travessa Ezequiel Batista e Bela Vista no município de Iguaí, Bahia. Conforme detalhamento é especificado, obedecendo aos ações técnicas e exigências contidas no edital dessa importante obra, Iguaí, Bahia, 1º de outubro de 2024. Assina o prefeito! Essa obra é pública! Essa é a música, represento o prefeito! Represento o prefeito! Vai, Marquinhos! Muita música que é o prefeito! Vai, 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 vai! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Muita música que é a música, represento o prefeito! Bom dia, gente! Bom dia! Como é? Bom dia! Obrigado por esse bom dia, cheio de energia. Sempre quero, em primeiro lugar, agradecer ao Rei do Universo por estarmos aqui nessa manhã trazendo essa grande obra para a população de Guaíba. É muito emocionante. Vocês não sabem o quanto estão nós fangados. Estás-nos aqui nesse momento. Não poderia deixar de agradecer ao nosso governador Jerônimo, certo? Ao assessor do nosso governador, certo? Estive com ele em audiência, certo? Na época que fui à audiência com o governador, certo? Estava presente comigo o médico Doutor Pérez. Quando ali ele mencionava que eu pedisse três pedidos. E eu disse, governador, eu preciso de um centro de cultura em Guaíba, que é ali no clube que hoje pertence ao nosso município. Nós temos uma cidade que mais cresce no território do Médio Sudoeste, cientificamente provada, certo? E que nós precisamos do centro de cultura para amparar os nossos jovens, para fazer os eventos, peças de teatro e etc. Ele aludou. Peço também a Vossa Excelência a Praça Juracima Galhães. E por último, eu pedi o asfalto para contemplar diversas ruas na cidade, tendo em vista que várias ruas foram asfaltadas, certo? Essa cidade maravilhosa que é a Iguaí, na Bahia. E por sorte nossa, o nosso governador liberou e teve o hábil. Liberou no momento importante, no momento ímpar, o asfalto de diversas ruas, as quais já foram lidas por em volta. Quero agradecer também aqui ao nosso engenheiro Elson Amado, que rapidamente preparou o projeto e já está tudo certinho, tudo alinhado, e aqui hoje começa a obra. Quero agradecer ao nosso senador Atalemcar, que é mais do que o irmão. Quando o senador me cumprimenta, ele me chama o seguinte, seu sobrinho está lá no oitavo andar, que ele fica no décimo e dezoito andar do Mundo Plaza. O que ele quer dizer com isso? Me chamando de meu irmão. Então é uma pessoa que tem ajudado o Iguaí. O deputado do Iguaí. Quero agradecer ao deputado federal, o Botana Caio Filho, e ao deputado estadual, o José Verde Filho. Minha gente, nós sabemos que uma cidade, ela não desenvolve sem geração de emprego. E Rony simboliza geração de emprego. Simboliza desde a noite. Vamos lá. Bem, Rony. Determinado dia, depois que assumimos a prefeitura em 1º de janeiro de 2017, no passar dos dias, que a fábrica estava fechada, alguns talpões na região estavam fechados, Ipico e outros lugares, o dono da fábrica escreveu uma mensagem para o nosso senador. Você sabe que eles são amigos lá em cima. E a DAS é uma das maiores empresas do Brasil, por que não dizer, da América Latina, onde também tem fábrica na Argentina. E aí, escreveu, eu gravei a mensagem, porque apagou do meu celular, certo? Mas, no trecho, diz o seguinte. Senador, bom dia. Gostaríamos de abrir uma nova unidade da fábrica em Iguaí. Soube que tem alguns talpões na região que foram desocupados. Certo? Gostaria de falar com Vossa Excelência pessoalmente, mas, mediante urgência, prefira antecipar o assunto. Mas gostaria de seguir melhor o seu conselho. Eu pergunto a vocês, o que é que o senador, o que é que o dono da fábrica disse ao senador? Gostaria de seguir melhor o seu conselho. Que o senador indicasse o município. E o senador, sem dúvida nenhuma, indicou o município de Iguaí que está ali a DAS hoje gerando... Aplausos! Gerando mil empregos diretos e com perspectiva na apreação, com parceria, com a prefeitura de gerar mais novecentos logo mais. Logo mais. Quando eles vieram para Iguaí, certo? É... Visitar o galpão existente, visitar o galpão existente, é... Precisava de uma reforma. E eu disse, a prefeitura faz a reforma. E eles disseram, nós nos vamos para uma cidade como uma fábrica, nós vamos como um polo. Eu falei, o que é que precisa de um terreno? Eu garanti duas hectares mais e em anexo ao galpão existente, havia um terreno do lado. Eu disse, a prefeitura constrói com recurso próprio um outro galpão em anexo. eles disseram, a entrada para o Júnior Moral é muito apertada. Precisa, é... não dá para carreter entrar. Nós tínhamos na época uma academia comunitária ao fundo da rodoviária. Ele disse, eu desmancho a academia e construo no bairro Marinho Feitas. Aí, lá no outro turno e foi embora, eu passei mensagem para o senador e disse, senador, eles não afirmaram ainda que vem para Iguaí. Liga para o seu Wilson, que é o dono da fábrica, certo? E deu uma força. Eu preciso dessa fábrica. Quinze dias depois, eles chegaram com um termo de compromisso, eu assinei e a DAIS está aqui gerando emprego e renda. Mas, em presente comércios novos, abrindo em Iguaí. Ou, aliás, tudo o que tem em Iguaí foi pelo prefeito Romano Iguotinho. se temos agência do INSS, com o prefeito Romano Iguotinho que na inauguração da agência do INSS, eu dizia no meu discurso, inclusive, diga de passagem, estava presente na época o ex-ministro da Previdência Social Garibaldi Alves, a única cidade na Bahia que o ministro veio inaugurar uma agência do INSS. e ali no meu discurso eu dizia o seguinte, esta agência do INSS que aqui inaugura hoje, vai fazer 30 mil para a nossa cidade. Para a nossa cidade. As propriedades que ficam a margem da BA2002 vão ser valorizadas. Vão ser valorizadas. Certo? Uma casinha naquela época, nas margens da BA2002, custava 5 mil reais. Hoje virou uma avenida parecendo Vitória da Conquista e uma casa hoje, uma casinha humilde vale 200 mil reais. Vocês observam quanto vale o progresso de uma cidade? Quanto vale um prefeito que tem média com o presidente Lula? Que tem média com o governador Jerônimo? E que efetivamente tem média com os senadores? Isso tudo, gente, que vocês me deram é para trazer, reverter em progresso para a nossa cidade. Se tem a Caixa Econômica Federal e Bahia, foi o Rony Motinho que trouxe. Se tem as Americanas, foi o Rony Motinho que trouxe. Se tem a Zema, foi o Rony Motinho que trouxe. Se tem a Mercantil Bulhões, que é do Grupo Seu Bolívio, foi o Rony Motinho que trouxe. Se tem o Alto se tem o Rony Motinho que trouxe. Se tem mais de 300 comércios novos em Iguaí, foi o Rony Motinho que trouxe. Nesse bairro, o Marinho Freitas, era um bairro que atolava a capa. Era um bairro que atolava a capa. Quando estava chovendo, a material não entregava material que atolava no meio da praça. E na minha visita como candidato a prefeito pela primeira vez em 2008, certo? Eu disse ao povo que eu vou alçar esse bairro. Será um dos primeiros projetos porque em pleno século XXI é inadmissível esgoto ao céu aberto. As crianças pisando nas fés, contraindo doenças. E eu fiz toda a rede de esgoto no bairro Marinho Freitas. Eu fiz pavimentação em 47 ruas. Eu fiz um posto de saúde na época do excelentíssimo senador da República de ativar em ex-governador, certo? Fiz um posto de saúde, fiz uma quadra para a esportiva coberta. Eu fiz um escadão, eu fiz uma praça, eu fiz casas populares, certo, gente? Só nesse barro. E o bairro alto da Bela Vista, que fica quase no centro, certo? Eu calcei todas as ruas, todas as ruas. Não quero aqui mencionar todas as nossas obras que eu vou passar mais de uma hora a sábado. Então, gente, o progresso, ele não pode parar. Depende de vocês. Porque eu vou ouvir um dia que vai para a sábado. É um momento de muita emoção estarmos aqui nessa manhã. Manhã de trabalho que as pessoas efetivamente estão nas fábricas, nos comércios, certo? Mas muitas delas vieram para aqui. Tem aqui vários moradores, certo, do bairro Marinho Fê. Certo? Aquela que chamar aquela pessoa que está com a Bíblia na mão. Passa o amor. Passa o amor. Passa o amor. Você cascarou a Serra do Oro. Você cascarou. Serra do Oro está cascarado. Qual o que está na Bíblia do homem, gente? Qual o que está na Bíblia do homem? Olha, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo caminho. Está certo. Olha, gente, eu devo fazer um anúncio a qualquer momento, de hoje para amanhã, qual será o dia até sábado. Se vai ser sexta ou vai ser sábado. Já tem um convênio assinado com a Caixa Econômica. Olhudo, emenda do nosso deputado federal da Né Cáceres. Doutor Edson está ali preparando a ordem de serviço com a autorização da Caixa. Para asfaltar mais quase dois quilômetros, saindo das americanas, passando pelo Portinha, para a Nova I. juntamente com o nosso amigo, doutor Aldo Amado, doutor Luizinho, doutor João Paulo, doutor Leonardo, nós estamos preparando o cerimonial para darmos a ordem de serviço. Iguaí é uma cidade turística. Está no calendário turístico estadual, calendário turístico nacional. É a cidade que é estética desde que fica bonita. E é por isso que eu fiz aquela praça Juracir Magalhães, uma das praças mais bonitas do estado da Bahia. Uma das praças mais bonitas do estado da Bahia. O Manel, aqui, sabe disso. Que essa avenida, pisavilama, é a avenida comprida. E depois, na época de 2012, certo? Mesmo que naquela época o povo perdeu as eleições, que não fui eu, porque foi quatro anos de atraso com o outro. Eu calcei essa avenida, não foi, Manel? Eu calcei essa avenida, certo? Eu calcei essa avenida. Eu calcei essa avenida, certo? E só depende de vocês pra Higuaí continuar o desenvolvimento e continuar o progresso da Bahia. E aqui, eu tenho uma testemunha viva que está aqui. Um dos meus representantes do Marinho Friza, Bernabé, sabe disso? Que tudo que eu falei aqui é verdade com relação ao bar do Marinho Friza. Fala Friza sabe disso, não é Fala Friza. E aí, gente, vamos unir as nossas forças, vamos unir as nossas mãos, vamos trabalharmos juntos para que possamos trazer o que o povo de Bahia sonha a partir também de 1º de junho. Conto com vocês. E é que hoje, nessa ordem de serviço, conforme agradecer ao excelentíssimo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigo, está aqui já as máquinas para começar a obra agora. Não é fake news, é verdade. jamais iria jamais iria falar para vocês algo de fake news. Jamais iria prometer para vocês algo mentiroso. Porque o Mão de Moutinho só fala depois que é uma realidade. Mão de Moutinho trouxe em 2009 Calipso para Iguaí. Certo? E só não sei quando está vacinado ou contra habitado 30%. No show de Calipso, eu não sei no ano seguinte, certo? Ou, aliás, foi Sérgio Reis de 2009. Sérgio Reis. E o povo dizia não traz e eu trouxe Sérgio Reis. No show de Sérgio Reis, eu anunciei a Banda Calipso para 2010. E a Banda Calipso veio para Iguaí em 2010. As pistas sendo a de nacional e internacional. E em 2010, no show de Calipso, eu anunciei os 40 anos de Chitãozinho e Chororó. Em 2011, Chitãozinho e Chororó tiveram Iguaí. No show de Chitãozinho e Chororó, eu anunciei no ano seguinte, Bruno Marrone. E no show de Bruno Marrone, eu anunciei para 2013, é, Bruno Santana. Mas das 11 eleições em que participei, foi a única que eu perdi, certo? Foi em 2012. Através da promessa falsa, através da mentira que ganhou as eleições, só inaugurou três quebra-mortes. Três quebra-mortes. Três quebra-mortes. Três quebra-mortes. Mas, nós vencemos já em 2014, com todos os nossos candidatos. Eu, sendo a oposição, com 65% dos votos, o povo reconhecendo efetivamente o nosso trabalho. Em 2016, não deu volta. Ganhamos do próprio, certo? e em 2017, eu paguei a minha promessa prazer de irmão a Santana em Guaí. Senhora amada Batista, Paulo Fernandes, meu Deus. Na área evangélica, eu trouxe o que está com o mais policiano, quebra-lucos, do que nóis, e do que o povo. Quero aqui agradecer também uma pessoa que eu vi, a minha pequena, amiga, certo? filha de uma amiga minha que desde a minha primeira campanha quando eu ingressei na política com a do vereador, ela sempre me acompanhou. Ela morreu pedindo a sua filha e disse que nunca ir lá de Rona, Francieli e toda a sua equipe que está aqui presente. Como também, como também a filha de Dona Gildete, uma guerreira, e uma guerreira que desde o vereador que me acompanha. Certo, gente? Então é isso. A gente tem que ter as nossas lembranças. A Nenei, que é amiga de Gildete, a gente tem que ter as nossas lembranças boas e garanto a vocês que o nosso lado é o lado do povo meu. E o povo meu irá nos honrar logo mais para que possamos continuarmos o nosso trabalho a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado, gente! Até a próxima!